Imparcial, polêmico, jornalístico, oficial. A partir de agora, a notícia é em cima da hora. Alô meus amigos e irmãos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no Youtube, você também no nosso Instagram. Meu grande abraço, muito obrigado pela audiência e vocês vão vendo imagens de uma agência bancária destruída. Nós conseguimos alguns detalhes que acreditamos que muitas pessoas ainda não sabem a respeito deste caso. Destruição, explosão, bandidos explodem, agência bancária do Banco do Brasil na cidade de Amontada, aqui no interior do Ceará, fica ali na região de Itapipoca e é uma cidade amontada que tem cerca de 40 mil habitantes. Olha só, enquanto um grupo de criminosos se dirigiram para explodir explodir a agência bancária, um outro grupo se dirigiu até a delegacia de polícia civil de Amontada e atiraram contra o prédio da delegacia e também contra esta viatura da polícia. Dá para você ver aqui a marca do tiro onde a bala entrou na viatura da polícia militar. A gente vê também aqui um pneu vazio e provavelmente, me parece que foi um tiro também. É isso mesmo, aqui a gente vê a marca do tiro bem aqui no pneu que veio a furar. Nós temos algumas imagens, outras imagens. Esse aqui foi um carro abandonado que eles deixaram na fuga, após fazerem a explosão da agência bancária do Banco do Brasil e de atirarem contra a delegacia, eles, após a explosão, após fazerem lá a ação criminosa, eles fugiram e abandonaram um carro, né? e incendiaram este carro. Aqui nós temos um vídeo, ó, mostrando aqui um pouco da parte já de dentro da agência bancária. lembrando que, segundo a polícia, eram aproximadamente 10 criminosos, aproximadamente 10 criminosos em dois carros e também em motos. E também em motos. E aqui a gente vê mais imagens do interior da agência bancária do município de Amontada, no interior do Ceará, vizinho ao município de Itapipoca. Lembrando que o carro foi encontrado incendiado, o carro que nós mostramos agora há pouco, foi encontrado incendiado na estrada que liga Amontada à Itapipoca, ok? Então aí está, viu gente? Uma destruição grande. Além de ter destruído a agência do Banco do Brasil, já montada, a explosão, né, feita pelos criminosos, também atingiu e danificou, destruiu parte de prédios vizinhos, como é o caso do prédio de uma secretaria municipal que fica ao lado do banco, ok? Então a ação criminosa durou aproximadamente, segundo as informações, aproximadamente 15 minutos, né, portanto, a ação. E aí a gente ainda não tem uma informação oficial se os acusados conseguiram levar alguma quantia em dinheiro e se levaram qual foi esta quantia em dinheiro, ok? Então, meus amigos, são estas as informações. Após isso, né, foi chamado um reforço, como sempre, e vai ser feita uma investigação. Quase nunca a prisão em flagrante, mas a Polícia Civil muitas vezes consegue, com algum tempo depois, né, muitas vezes consegue desvendar e efetuar prisões através de mandados de prisão. Lembrando que no momento em que os acusados atiraram contra a delegacia, segundo informações, alguns policiais estavam dentro da delegacia, mas, graças a Deus, eles não foram atingidos. Graças a Deus, os policiais, né, que são trabalhadores, pais de família, trabalhadores da segurança, não foram atingidos. São estas as informações que temos por enquanto. Que Deus abençoe e proteja você e sua família, e até nosso próximo vídeo live com ajuda, permissão e proteção de Deus.